Olá, o programa Biblioteca em Foco está de volta na sua segunda edição, a primeira deste ano. Hoje nós conversamos com a professora Aline César. Olá professora, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, olá, o prazer é todo meu. A professora Aline Silva César Melo é professora associada do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, é presidente da Comissão de Pesquisa e Inovação da Exalc, também chefia e coordena o Laboratório de Biologia Molecular e Micotoxinas e lidera um grupo de extensão nessa mesma área. Para nós, ela é muito importante porque ela nos ajuda a manter com suas produções a série Produtor Rural viva. Assim como ela e outros professores, a série Produtor Rural é um dos produtos da biblioteca que mais tem acesso no nosso site. E por isso a gente agradece as contribuições da professora. A série Produtor Rural é uma série que foi criada em 1997, portanto há quase 30 anos, é fruto de uma parceria com a Fundação Kellogg, resultando num projeto chamado Projeto Exagre, que tinha como finalidade criar e disseminar conteúdos para o pequeno Produtor Rural por meio das suas associações e cooperativas. E até hoje ele tem essa finalidade de transformar a linguagem acadêmica num formato compreensível e acessível para qualquer pessoa. Essa é a nossa contribuição, a contribuição da biblioteca para a sociedade como sendo uma das partes interessadas do nosso modelo de gestão. Mas não menos importante, ela está perfeitamente alinhada com os 17 programas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU no seu item 2, Fome Zero. O nosso foco hoje são três publicações de autoria da professora Aline ou com a colaboração dela. O primeiro deles é Biologia Molecular, você sabe o que é e como ela está ligada diretamente ao nosso dia a dia. O segundo é Fraude em Alimentos de Origem Animal, como é que a gente pode entender isso e se precaver. E por último é Alimentos Funcionais, você sabe o que é e como ele pode contribuir com a sua saúde. Professora, antes de mais nada eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade e generalidade para conosco em dispor o seu tempo para responder aqui para nós. Nós vamos fazer as perguntas da seguinte maneira. Nós temos três perguntas de caráter geral que dizem respeito como você produz esse tipo de conteúdo. Depois nós vamos fazer outros blocos com cada tema das três publicações. E os últimos dois blocos a gente vai perguntar sobre alguma aplicabilidade e a importância das pessoas compreenderem esse tema. Já que nós estamos falando de uma linguagem para as pessoas de uma maneira comum. Podemos começar? Então as perguntas são as seguintes. Quais são esses desafios mais comuns que você enfrenta para criar um conteúdo de extensão, esse conteúdo simples? Sendo você uma professora que trabalha com pesquisa, como é que você transforma isso? Bom, primeiro queria agradecer o convite e também agradecer todo o apoio que a biblioteca tem nos dado para essas publicações e incentivo também. Então eu queria agradecer vocês. Bom, não é fácil para a gente que acaba treinando ou fica muito na área da escrita acadêmica. Então às vezes não é fácil a gente conseguir transformar. Mas assim, a gente tenta pensar o que as pessoas, por exemplo, da nossa casa, né? Como vamos explicar o assunto para aquela velha história, né? Como vamos explicar esse assunto para a nossa mãe, para as nossas avós, avôs. Então a gente tenta pensar nesse sentido e também penso um pouco em crianças. Então como a gente conseguiria levar isso para elas. Não é fácil para a gente, como eu falei. Mas eu acho que depois a gente passa por outras pessoas, para as outras pessoas lerem. Pessoas totalmente leigas para ver se a gente está conseguindo atingir aí o nosso objetivo. Então eu acho que é um caminho que a gente tem aplicado aí nas nossas escritas. Então eu posso dizer que a sua fonte de inspiração começa pela sua família e pelas pessoas com as quais você conversa. Sim, sim. E qual é a sua abordagem preferida para tornar assim um aprendizado mais acessível? Bom, a abordagem, primeiro de tudo eu acho que eu trago o que eu sei mais. Então eu me inspiro naquilo que eu tenho de conhecimento. E aí a abordagem que eu faço, na verdade, é sempre, você pode ver pelos títulos, né? É tentar buscar para as pessoas como elas imaginam que elas podem aplicar. Ou como as técnicas, ou o que a gente sabe na academia, pode ser aplicado no nosso dia a dia. Então eu tenho sempre levado para esse lado, né? Uma abordagem bem de aplicação na visão do dia a dia. Então o que nós fazemos aqui que pode ser, ou na verdade é aplicado, mas as pessoas não sabem, não conhecem essa aplicação. Então agora a gente vai passar especificamente para os temas, né? O primeiro, que é o biologia molecular. Então, professor, o que é biologia molecular e por que é importante para o entendimento do funcionamento dos organismos? Bom, a biologia molecular, ela é a ciência, né? Que estuda todas as moléculas do nosso organismo. Então, diferente do que todo mundo imagina, que pensa muito em DNA, RNA, na verdade a biologia molecular envolve lipídios, proteínas, carboidratos, os ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. Então são as moléculas que participam aí de todo o funcionamento do nosso organismo, né? Isso pensando lá dentro das nossas células únicas, que então já são moléculas muito importantes. Então elas estão envolvidas em todos os sistemas biológicos que a gente tem no nosso organismo, lá dentro de uma única célula, né? E como podemos explicar, de forma simples, o papel do DNA e dos genes na biologia molecular? Bom, o DNA, como a gente sabe, é uma sequência de nucleotídeos, uma sequência de bases que tem aí a função de codificar ou a função de ter aí o direcionamento para a síntese das nossas proteínas no nosso organismo. Então o papel do DNA é fundamental, mas a gente sabe que na biologia molecular a gente tem diversas camadas para o entendimento da biologia molecular. Então o papel do DNA é fundamental, eu acho que é onde a gente tem início de tudo, ou a gente ainda não sabe muito bem esse início, mas o DNA é aí o que a gente tem e o que a gente carrega, né? Para os nossos descendentes. Então é uma molécula, ou vamos dizer, é uma... É, uma molécula importante aí para a nossa vida. Quais são alguns exemplos práticos da biologia molecular na nutrição? Bom, na nutrição, como eu falei para vocês, né? A biologia molecular vai estar envolvida com todas as moléculas que a gente tem dentro da célula. Então a nutrição, como a gente obtém, né? Via os alimentos, todas essas moléculas para a nossa sobrevivência, tudo que a gente consome vai estar envolvido nesse... Nesse funcionamento, na síntese de todas essas moléculas. Então a gente precisa das unidades básicas que estão nos alimentos para a formação também dessas moléculas dentro do nosso organismo. Então a gente sabe que o que a gente consome vai estar modulando o nosso organismo também. Então isso é muito importante para a gente, né? Entender aí essa alimentação não só como nutrição, mas entender que todas essas moléculas, ou tudo que a gente obtém na nossa dieta, é o que vai modular o funcionamento lá dentro das nossas células. Muito bom. Então agora a gente vai para o outro tema da outra publicação, fraudes em alimentos. O que são fraudes em alimentos e por que devemos nos preocupar com eles? Bom, fraude já é um tema bastante polêmico, né? É um tema que muitas pessoas até têm um pouco de receio de comentar, de falar, mas é uma coisa que a gente está exposto aí no nosso dia a dia. Não só em alimentos, como em qualquer outro produto que a gente consome, né? Então fraude é quando algum produto, seja produto alimentício ou não, tem alguma substituição ou tem alguma modificação na sua, ou na sua composição, ou na sua estrutura, que não é informada ao consumidor. E aí isso pode levar ao consumidor a um prejuízo. De que forma? Tanto financeiro, porque a gente vai estar substituindo algum componente por algo mais barato que não nos é informado, então o preço deveria ser também mais acessível. E também no sentido quando a gente pensa em saúde, por exemplo. Se a gente pensar num produto eletrônico, a gente vai ter um problema, por exemplo, de segurança. Pode ser que uma substituição de um produto mais em conta ou acessível leve algum prejuízo de segurança. No caso de alimentos é a mesma coisa, a gente tem que pensar em segurança. Mas aí é em relação a quê? A uma pessoa que tem alergia, por exemplo, a esse componente, ou a esse composto que está sendo adicionado e que não está sendo informado para ele. Então isso é o maior risco. Então a gente tem tanto risco financeiro quanto risco em saúde, né? Quando a gente pensa em fraude. Então fraude a gente tem que considerar isso como realmente... No Brasil, eu não sei exatamente as leis, mas em outros países são muito mais rigorosos em relação à fraude. Aí é um crime, porque você está lesando uma pessoa, né? Então é um assunto muito importante, por isso que é muito polêmico. E nem sempre a gente consegue identificar essas fraudes, né? O que é uma pena. Como é que a gente pode identificar sinais possíveis de fraudes quando vamos às compras? Como é que a gente faz isso? Lendo só? Bom, mas se é fraude, não vai estar lá, né? É. Na verdade, eu sempre falo isso para os meus alunos e para quem sempre me faz essa pergunta. A gente sempre tenta, pelo menos, direcionar nossas compras para empresas que são idôneas, empresas que você conhece. E empresas que passam por algum tipo de fiscalização. Então seja pelo serviço federal, municipal ou estadual, né? Que é o CIFI. E que tem um selo de certificação. Então, na verdade, é sempre pensar em procedência. Então você confiar na empresa que você está comprando os seus alimentos. É difícil a gente saber da fraude. Nós, consumidores, chegarmos lá e identificar essa fraude. Mesmo porque, às vezes, nem com técnicas bem avançadas a gente não consegue identificar a fraude. Porque quem comete a fraude, ele está sempre modificando. Está sempre, de alguma forma, inovando também, né? Então, é difícil. O que a gente pode tentar é, às vezes, a coloração daquele alimento. Você desconfiar que tem alguma coisa diferente. Às vezes, consistência, viscosidade. Então, de alguma forma, você perceber que aquele alimento que você está acostumado a consumir, está de alguma forma diferente. E teve alguma modificação que você não conseguiu identificar no rótulo. Então, você pode tentar identificar dessa forma. Ou mesmo na hora de consumir, né? Se você sentir algum sabor, algum odor diferenciado. Então, também é uma forma de você conseguir. Mas aí, você já levou o produto para casa. Já teve o prejuízo. Então, não é fácil. Não é fácil essa identificação. É a pergunta, né? Como podemos identificar sinais de possíveis fraudes que eu já fiz, né? Então, a última pergunta é... Por que é importante o uso da ferramenta de biologia molecular para identificar a fraude? Na identificação da fraude, a gente tem várias técnicas hoje sendo utilizadas. E técnicas até bastante avançadas e robustas. A biologia molecular que a gente tem utilizado e que hoje os órgãos oficiais, né? Já permitem ou já reconhecem a biologia, as ferramentas da biologia molecular para isso. É que hoje o custo dessas análises teve uma queda muito grande. São técnicas que têm uma acurácia muito grande. Então, basta uma pequena quantidade, né? Que você tem, por exemplo, do DNA presente nessa amostra. Você consegue ter essa identificação. E a outra coisa também que é importante a gente comentar aqui sobre a biologia molecular é que ela consegue pegar pequenos traços, mas ela é dependente de organismos que têm a DNA. Então, alimentos que não têm nenhuma composição biológica, não vai ter como usar ferramentas da biologia molecular voltada para a DNA. Se a gente pensar em proteínas, em outras moléculas, sim, que têm ferramentas para isso também. Ok. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já já. Foco na evolução que vem a cada dia Seguir o objetivo que é vencer na vida Sua opinião não vai me desanimar Eu sei que tudo isso não me vai compensar Foco na evolução que vem a cada dia Seguir o objetivo que é vencer na vida Estamos de volta com a professora Aline César E agora vamos comentar sobre a publicação Alimentos Funcionais Bem, professora, o que são alimentos funcionais e como eles diferem dos alimentos normais? Bom, alimentos funcionais, na verdade, a gente pode classificar que são, né? Estão, muitas moléculas estão presentes em todos os alimentos, Mas alimentos funcionais são aqueles que a gente pensa Eles não só trazem os nutrientes básicos para a nossa saúde Como carboidratos, proteínas, gordura Mas também trazem algo a mais Que traz os benefícios para a nossa saúde Então posso dar um exemplo aqui Apesar, vamos supor, um cereal Ele vai nos trazer aí carboidratos, vai nos trazer proteínas Mas ele também tem alguns compostos Por exemplo, os compostos fenólicos Que são importantes para a nossa saúde Por quê? Porque eles combatem Radicais livres, combatem, então, o envelhecimento da célula E aí é o que a gente chama do benefício Dos alimentos funcionais Então não só nutrir Mas também nos proteger ou de alguma forma trazer esses benefícios à saúde Você podia citar alguns desses alimentos funcionais e seu benefício para a saúde? E eu até queria acrescentar E a quantidade, por exemplo, para que ele tenha esse efeito funcional, vamos dizer assim? Exemplos são vários Na verdade, todos os alimentos que a gente consome A gente sempre tem aí uma importância Eles possuem complementos, né? Ou esses componentes funcionais Se a gente pensar Eu vou dar alguns exemplos Frutas vermelhas Frutas vermelhas são ricas aí Por exemplo, a uva em resveratrol Que é um importante antioxidante A gente tem o tomate Que é rico em licopeno Também é um importante antioxidante Nós temos na beterraba Na cenoura No mamão Na melancia Todos os carotenoides Que são também compostos antioxidantes Então São componentes importantes A gente pode citar Então carotenoides Os próprios polifenóis O que mais? A gente pode citar o próprio licopeno A gente tem vários componentes Nas crucíferas Que é o alho Desculpa Que é a brócolis A coviflor A gente tem compostos também Importantes Que são quase sempre Qual a função principal deles São antioxidantes Então são aqueles que combatem Os radicais livres Que a gente produz Naturalmente no nosso organismo E que também são consequências De estresse Uso ou consumo De bebidas alcoólicas Problemas mesmo de saúde Que também avançam Ou aceleram Esse tipo de estresse oxidativo Dentro da nossa célula Então são diversos Componentes Que a gente pode citar Agora a maior dificuldade Da ciência É a dosagem Então na verdade Dose A gente tem vários estudos Já que Sinalizam Para algum tipo De dosagem Mas a gente sabe Que são componentes Como são componentes Presentes em pequena quantidade Nos nossos alimentos É um consumo Praticamente diário E essa diversidade Que a gente tem Na nossa alimentação É importante Então dosagem É muito difícil Tem alguns Que nem eu falei Para vocês Estudos Mas são estudos Também às vezes Muito em modelo animal Ainda Ou em alguma População específica Então a gente Essa é uma Uma dificuldade É um desafio Para o futuro Essa dosagem Como é que a gente Pode escolher Os alimentos funcionais De forma a melhorar A nossa dieta Então essa questão Não só da dosagem Mas variar Existe a questão Também que Eu me pergunto Às vezes Pode ter um componente Funcional Mas pode por exemplo Ter alguma coisa Que afeta alguém Por exemplo com diabetes Os cereais Eles de uma certa forma Trazem alguma Consequência Em relação Ao índice glicêmico Embora eles sejam Importantes Para alguma coisa Funcional Para algum Tipo de Como você disse Alguns deles Como Antioxidantes Mas eles podem De uma certa forma Causar Um outro problema Na verdade Dieta É uma coisa É um desafio Mas Baseado em estudos E também Um conceito meu A melhor coisa Que se tem É essa variedade Então é a gente Conseguir fazer Essa combinação De todos os alimentos Que a gente tem No nosso dia a dia E pode E pode E tudo depende Também de quantidade Então às vezes Essas dietas Muito direcionadas Agora só carboidratos Às vezes Só proteínas Isso aí talvez Por um tempo Seja eficiente Mas depois você Começa a ter Deficiência De outros nutrientes Então são sempre Dietas que tem Que tem Que tem Um acompanhamento Então isso Eu acho Que é um ponto Assim básico Para quem quer Fazer uma dieta Diferenciada Para mim Diversidade Na alimentação E eu acho Que nós Brasileiros A gente tem Uma diversidade Muito grande Principalmente De vegetais E frutas Que são muito Importantes Para a nossa dieta Não deixamos De lado Nenhum tipo De produtos De origem animal Que também São importantes Então a gente Tem vitaminas Que só estão Presentes ali A biodisponibilidade De produtos De origem animal Em relação A proteína É indiscutível Entendeu? Isso já é Bastante estudado E comprovado Então eu acho Que essa diversidade De alimentos É o importante E ter A dosagem Eu acho Que é aquele Nada de exagero Em nenhum lado E lógico Que dependendo Do alimento Se ele for Mais rico Em carboidrato Ele pode também Por exemplo Em caso de diabéticos Nesse seu exemplo Pode estar trazendo Algum Vou dizer Um prejuízo Mas tem que ser Tudo moderado Precisamos Achar o equilíbrio Sempre é o equilíbrio Então vamos Para que As duas últimas Os dois últimos Blocos aqui Sobre aplicações Práticas Você poderia Compartilhar Uma história Um case Sei lá Que ilustre A importância Da biologia Molecular Na vida Cotidiana Olha eu acho Que Nosso dia a dia Para mim É biologia Molecular Mesmo Porque o nosso Organismo Está aí Que nem eu falei No início Dependente De todas Essas Essas moléculas Mas eu acho Que o que mais A gente vive No nosso dia a dia É as vezes Você ir fazer Fazer um simples Exame de sangue Onde aplicando técnicas De biologia molecular Você pode Estar aí Fazendo grandes Descobertas A gente tem Na área de alimentos O uso da biologia molecular Tanto para o lado De fraudes Como a gente aplica Mas a gente tem Eu trabalho No meu projeto Principal Na verdade Aplica a biologia molecular Justamente para entender O efeito dos alimentos No organismo Então eu acho Que esse é o exemplo Essencial Então a biologia molecular No nosso dia a dia Começando pela nossa dieta Então entender Que a nossa dieta Vai modular Nosso DNA Vai modular Nossa expressão gênica E isso é o que vai dar Reflexo para a gente Na nossa saúde Então tem uma ciência Que é o que eu mais aplico No meu laboratório Que se chama Nutrigenômica Que é o efeito Dos alimentos Na expressão gênica Dos organismos E o meu modelo animal Atualmente São os suínos Então a gente estuda O efeito Desses alimentos Na expressão gênica Dele e na saúde Então a gente consegue Identificar Se ele está Num estado De inflamação Se ele está Desenvolvendo Alguma doença Então esse é o nosso lado E sempre voltado O modelo animal Para a saúde humana Então a dieta Para mim já é O funcionamento Ou direcionamento Da nossa biologia molecular Então Perfeito E como as pessoas Podem se proteger Contra as fraudes alimentares Ao comprar alimentos Bom, acho que um pouco Você já respondeu Eu respondi E uma outra dica também Que eu faço Para quem tem acesso A isso A gente tem A Agência Nacional De Vigilância Sanitária Que é a Anvisa Ela está sempre Fazendo a fiscalização E publicando isso Então no site Da Anvisa É um lugar Assim Importante Eu sei que às vezes É um pouco complicado Para quem é um pouco Mais leigo Nesse assunto Para achar Onde tem essas informações Mas eles estão sempre Comunicando à população Em relação aos alimentos Ou aos produtos Que estão sendo retirados Do mercado Por identificação De alguma Alguma Modificação Não necessariamente Só fraude Mas às vezes Basta não ter Basta não ter informação No rótulo Já pode ser considerada Uma fraude É Recentemente também Eu tive conhecimento De um aplicativo Chamado Rotulando Mas aí ele não traz Tanto a questão da fraude Mas ele traz Uma nota De 0 a 100 Se não me engano Sobre a qualidade Dos alimentos Isso também é uma boa coisa Para a gente saber O que está comendo É E já tem países também Aqui no Brasil A gente não tem ainda Esse tipo de rotulagem Mas já tem países Que eles colocam nota Então tipo Uma nota De 1 a 4 De 1 a 5 Para justamente dizer O quanto é mais saudável O quanto é menos saudável Então isso também ajuda No lado de saudabilidade Dos alimentos Muito bem Que alimentos funcionais Você poder Destacaria Para melhorar A nossa dieta De forma simples A gente já Você já mencionou Alguns Mas teria algum Assim Daqueles Super alimentos Eu acho que Super alimentos Eu acho que a gente Ainda não tem A gente ainda tem que fazer Esse mix De alimentos Mas eu acho Que as frutas Eu acho Que frutas E vegetais Eu acho Que na nossa dieta São extremamente importantes Que eles são ricos Em todos os componentes Funcionais Que eu comentei aqui Vitaminas E outra coisa Que é importante Na nossa dieta São as fibras Então eu acho Então eu acho Que frutas E verduras Eu posso dizer Que são extremamente Importantes Mas não deixando Os outros alimentos De lado Mas são alimentos Que a gente tem Maior acesso Tanto financeiro Quanto de acesso Mesmo físico A esses alimentos Então eu acho Que são os principais Que eu citaria Agora o último bloco A gente vai falar Sobre a importância Da compreensão Para as pessoas Já que nós estamos Falando de uma publicação Que tem esse objetivo Por que que é importante Para que todos entendam Os conceitos básicos De biologia molecular Fraudes em alimentos E alimentos funcionais Por que que é importante Que a população saiba disso Bom, primeiro eu acho Que ter a população informada É essencial Para todos Em todos os sentidos Da nossa vida E esses temas Na verdade vieram Porque são as áreas Que eu trabalho Ou que eu estudo Mas é importante Eu acho A sociedade como um todo Ter esse conhecimento Para ele saber também Tomar as decisões O que eles querem Como eles querem Direcionar Aqui especificamente Vamos dizer A dieta ou alimentação Então essa informação Para mim é essencial Nesse sentido Educar Para que eles possam Tomar as decisões Ou as melhores decisões Conhecendo o que eles Comem Ou o que eles vão comprar Então para mim Isso é o essencial E a biologia molecular É estar voltada Porque eles sabem Que esses alimentos Vão ter de alguma forma Um efeito Na saúde deles Por meio dessas moléculas Que a gente tem Dentro do organismo Então para mim É isso que eu penso E é isso que eu Imaginei Quando a gente começou A escrever Esses livros informativos Então é nesse sentido É ter uma população Que entenda Que ela pode fazer As escolhas dela Mas ele tem que entender Para tomar as decisões Perfeito E quais são os riscos A gente não está ciente Desses temas Na vida diária da gente Qual é o risco Que a gente corre Não tendo acesso A esse conhecimento Olha, eu acho que tem Várias frentes aí A gente Com esse O livreto Principalmente de alimentos Funcionais A gente trabalhou isso Em escola pública Com alunos De ensino médio Então isso foi até Um projeto Aprovado Naquele programa Aprender na comunidade Da USP Então a gente Teve essa interação Com esses jovens E eu acho Que o maior risco Posso até falar Financeiro E talvez a saúde mesmo Porque muitos deles Relatavam o sentido De estar consumindo Suplementos nutricionais Sem nenhum Acompanhamento profissional Apenas às vezes Por propaganda Sabe Ah, é bom consumir Vitamina B12 Ah, é importante Consumir ferro Mas tudo isso Tem uma certa dosagem Então pra mim Nesse sentido É o risco E se a gente Não conhece A gente acaba exagerando Ou sem nenhum Acompanhamento Ou sempre por propaganda Lógico que eles Têm alguma função Mas precisa de um Acompanhamento profissional Pra isso Então a saúde Eu acho que é o maior risco E se a gente pensar O lado financeiro Porque esses suplementos Não são baratos Vamos dizer Não tem um custo Muito acessível Então pra mim São esses dois principais E aí o que você pode Às vezes acarretar No futuro Então você ter um exagero Por exemplo De algum desses Componentes No seu organismo Porque a gente Sabe que Esses suplementos Muitas vezes Não tem 100% De biodisponibilidade Então pra mim Acho que são Os temas Que a gente Mais falou aqui Que é a saúde E o lado financeiro São os riscos Que eu acredito Que a população Acaba correndo Professora Se você quiser Completar mais Alguma coisa Esse projeto Para a comunidade Para os alunos Eu acho uma coisa Interessante De você falar Tanto o livro Informativo De Biologia Molecular Quanto o Alimentos Funcionais A Biologia Molecular Ele surgiu um pouquinho Antes Mas acabou entrando Então A pró-reitoria De graduação Lançou um programa Acho que em 2021 Se eu não estou enganada Que se chama Aprender na Comunidade Que era incentivar Os docentes E os alunos A ter esse contato Com a sociedade Fora da universidade E o nosso grupo Propôs justamente isso Levar ao conhecimento Sobre Biologia Molecular E alimentos Funcionais Para alunos Do ensino médio Em escolas públicas De Piracicaba E região E a gente conseguiu Atingir escolas daqui De Piracicaba De Rio Claro E também De Águas de São Pedro A gente conseguiu Essa conexão Com professores Com diretores Então esses livros Foram distribuídos Para os alunos Meus alunos Fizeram vídeos Curtos De 10 a 15 minutos Nós Entrávamos online Porque nós estávamos No meio da pandemia Então nós Entrávamos online Com os alunos Das escolas Mostrávamos o vídeo Para eles Então cada vídeo Tinha um tema Um era Inicial Sobre o que são Alimentos Funcionais Depois a gente Começava com cada componente Então carotenoides Fenólicos E vários outros Aços dos graxos E em cada Encontro com eles A gente tinha um tema Então a gente passava Esse vídeo Para eles E depois fazia Uma roda De discussões E aí que é o que Enriquecia a gente É o que a gente Conhecia mais Sobre eles Então foi um projeto Importante De um início Mas a gente Continua com esse projeto O projeto continua A gente tem Só que hoje A gente não entra Mais online Com os alunos O que a professora faz? Ela passa o vídeo Para eles Em sala de aula Eu entrego os livros Na escola Ela distribui Para os alunos E ela continua Isso como uma atividade Uma disciplina Na escola E o que é interessante É que com essa Inclusão De alunos Com algum tipo Alguma especificidade Ou que sejam especiais Eu nem sei se essa É a palavra correta De usar Mas Então envolve Alunos com autismo Alunos com síndrome de Down Porque eles têm Esses alunos Dentro das Clases E aí ela está sempre Me comunicando Mandando as fotos Quando é possível A gente vai Até a escola Faz uma atividade Presencial com eles Então é um projeto De extensão Muito importante Que tipo É o que eu posso falar Não morreu Ele continua Ele ainda é vivo E a gente continua Aprimorando Que nem a nossa série Exatamente essa Era a minha última pergunta Como é que a gente Além das publicações No nosso caso Que são disponíveis Para download gratuito O que a gente poderia ajudar Como se pode ajudar as pessoas E na verdade Esse é um projeto Que exatamente responde A minha última pergunta Que eu ia fazer Professora Aline Agradeço imensamente Eu acho que foi ótima A nossa conversa E eu gostaria de falar Que quem quiser Ter acesso Às publicações Da série Produtor Rural Ela está disponível No link Que vai aparecer Aí no seu vídeo Até a próxima Obrigada professora Obrigada Eu que agradeço Tchau 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 Tchau